Acende pra mim, por favor. Pode, pode. Ó, ó. Olha lá. Upa, assim. Sem, né? Tudo bem com vocês? Eu me chamo Pedro, sou o mágico. Você é a? Natália. Natália e o? Felipe. Vocês já viram mágica de perto, assim? Johnny e Daniel, eu tenho aqui um papel. Tá meio torto. Vou perguntar pra você. Talvez seja um pouco mais ambicioso que ela. Se você pudesse visualizar um valor nesse papel, quanto você visualizaria? 50, 100? 100, olha aí. Falei? Talvez você iria ver aqui 20, 50. 10? 50. Tem pessoas que estão mais ambiciosas, né? Talvez 100. É mais comum de ver, o peixe é mais difícil de encontrar, né? E olha isso. Vou fazer mais ou menos assim. Eu preciso... Deixa eu ver aqui. Não, aqui é moeda. Não, peraí. Ah, tá aqui. Mais ou menos assim. Pode segurar aqui pra mim? Acende, por favor. 50, você falou, né? É. Ah, 50, olha que legal. Acende pra mim, por favor. Pode, pode. Ó, ó. Olha lá. Upa! Assim. Tá louco. 100, né? 100. Vou pegar mais papel. Olha aí, que beleza. Não, moça, eu vou pegar mais. Se tiver mais papel, a gente pode transformar em mais, tá? Tá? E aí E aí E aí ?